Vamos com o Alfredo Neto novamente, o Alfredo Neto chega agora com mais informações pra gente do setor policial porque a polícia militar prendeu um homem aí por furto e recuperou os produtos furtados, Alfredo Neto? Isso mesmo, Ana, pensa numa sorte que foram das vítimas e o azar aí do vulgo galo cego como é conhecido nos meios policiais o homem de 46 anos preso ontem em flagrante pela rádio patrulha da polícia militar os militares da rádio patrulha estavam fazendo rondas ali na avenida Clodoaldo Garcia quando presenciaram o homem com a mochila nas costas, pararam em uma bicicleta cordeirosa e correr pra dentro de uma loja e voltar de novo correndo, montar na bicicleta e sair às pressas achando estranho a atitude do homem, os policiais deram a volta no canteiro central ali da avenida Clodoaldo Garcia com a viatura conseguiram abordar o homem a 100 metros do local na rua João Silva cruzamento com a Matheus Palma, aonde o homem foi revistado dentro da mochila foram encontrados um liquidificador e também uma parafusadeira elétrica questionado sobre os produtos, o mesmo assumiu que teria furtado da loja a qual ele teria sido flagrado saindo correndo preso dentro da viatura, o homem foi levado para a loja, aonde o proprietário ali, o gerente da loja acabou reconhecendo o liquidificador como sendo o produto que estava à mostra no mostruário da loja mas não identificou o outro produto questionado sobre essa chave pneumática que ele havia pego junto com a bateria elétrica o mesmo disse que teria furtado a poucos minutos de uma loja na avenida Capitão Lento Mancini na área central os policiais foram até o local indicado pelo suspeito, aonde o proprietário da loja confirmou que aquele produto seria dele e que imagens de circuito interno teriam presenciado o momento que o mesmo pegou esses produtos colocou dentro da mochila e saiu correndo sem que ninguém percebesse Na DEPAC, o galo cego de 46 anos que tem várias passagens por furtos de produtos e também por posse de entorpecentes acabou sendo preso novamente, mas dessa vez em flagrante foi levado para a carceragem da DEPAC e está aguardando durante esse dia de sexta-feira para passar por audiência de custódia e ser levado para o presídio de segurança média aonde ficará à disposição da justiça, Ana Obrigado